Fala galera! Meu nome é Bruno Rodrigues e hoje nós não vamos falar sobre as quedas do Neymar, sobre a queda da Alemanha, nem mesmo sobre aquela fatídica queda do Tite. Hoje falaremos sobre a ascensão, mas não é sobre a ascensão da moeda brasileira, não é sobre a ascensão do Lula nas pesquisas, é sobre a ascensão de um grande filme africano que está fazendo sucesso em terras brasileiras, Comboio de Sal e Açúcar de Licínio Azevedo. E é claro, meu encontro com a fantástica, queridíssima, super talentosa, musa de todos nós, Dona Ruth de Souza. Comboio de Sal e Açúcar é um excelente filme africano, originário de Moçambique, que retrata o período de 1988, quando em meio a uma violenta guerra civil, militares escoltam um trem de carga lotado de mercadorias e pessoas que obviamente buscam uma vida melhor. 1. O elenco segura o filme? Sem dúvida, pois a partir de direção e preparação de elenco adequados, o jogo escuta em relação entre os atores, podem revelar as facetas mais profundas e inúmeras e complexas personagens. 2. O quarteto, direção, roteiro, direção de arte e fotografia conseguem contar bem a história? Com certeza! Apesar de existirem críticas ao enredo, o diálogo entre esse quarteto mágico ocorre, destacando-se a fotografia e o próprio ambiente africano como fios condutores estéticos para o excelente trabalho da direção. E 3. Por que o cinema brasileiro, que necessita de tanta força para poder catapultar suas próprias produções, está falando tanto de um filme africano que está aqui fazendo sucesso em nossas terras brasileiras? Pelos fatores referência e ancestralidade. O filme, não somente pelo contexto histórico resgatado, mas também pela representatividade do povo negro africano retratado na grande tela, gera empatia e promove discussão. Por exemplo, por que não realizamos filmes como esse no Brasil? No Brasil, onde a maioria da população é negra. Confesso que eu adorei o filme e indico pra todos vocês. Me senti representado na plenitude. E é claro que não posso deixar de agradecer ao meu grande amigo, Kavi Borges. Fui convidado por ele pra assistir essa pré-estreia, que foi fantástica, teve um debate, houve um bate-papo muito interessante com o diretor, com parte da equipe técnica, alguns pensadores sobre cinema contemporâneo. E é claro que eu pude encontrar ela, a nossa musa, referência, representatividade máxima do que é o artista negro em território nacional. Dona Ruth de Souza, um anjo, uma simpatia, uma generosidade acima de qualquer pronto. Eu amo Dona Ruth de Souza. Deixa o molequinho. Tem gente que é fã da Mary Streep? Eu também sou. Tem gente que é fã da Avagarden? Eu também sou. Tem gente que é fã... Eu sou fã da Ruth de Souza. Dona Ruth de Souza. Ela estava lá com a minha grande amiga, Lu Gondim, e eu fui dar uma tietada. Porque algumas pessoas, meu querido, desculpe, mas você tem que tietar. Com elegância, educação, parcimônia, certo bom senso, não falar mal a ninguém. Mas dá aquela tietada básica que essa pessoa merece, gente. Pelo amor de Deus. É Dona Ruth de Souza. Não é pouca coisa não, meu filho. Imagina que ela não passou pra gente poder estar aqui. A gente todos nós, artistas, mas... Os artistas negros, né? Tocam um pouco mais fundo da nossa alma. Amigos, muito obrigado por assistirem. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E vão ao cinema, hein? Assistam os filmes que estão passando nos cinemas. Principalmente se for filme brasileiro ou filme africano. Vamos dar uma moral, né não? Ah, e se for distribuído pela Libris, então, meu amigo, entra no cinema e assiste sem medo. É qualidade garantida. E não se esqueça jamais. Faça o bem pros outros que ele volta pra vocês também, tá certo? Valorize nossas referências. Sempre Dona Ruth de Souza, Dona Léa Garcia, né? E por aí vai. A gente tem que valorizar quem veio antes da gente. Sempre. Beijo no coração, galera! E que alegria poder assistir um excelente filme onde a grande maioria do elenco é composta por atores negros. Sei, tudo bem, se passa na África, né? Mas se fosse uma África brasileira, tu já sabe, né, amigo? Era louro de olho verde, né? De ponta cabeça. A gente sabe como é que é, né? Segundo sol, terceiro sol. E a boca. Ah, ah, ah.